Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Eu gostaria muito, velho, de poder trazer Reborn 6 pro canal, mas eu não sei se vocês vão gostar que eu traga outro tipo de jogo pro canal, cara. Reborn 6 é um FPS também. Creio que muitos de vocês que estão assistindo devem jogar. Então se vocês querem que eu traga, galera, comenta aí embaixo e deixa o like nesse vídeo, galera. Se nós conseguir bater 300 likes nesse vídeo aqui, eu trago mais uma partida completa aí de Reborn 6. E agora não tem desculpa, né? O Cher gravou uma hora, então não tem problema nenhum de eu conseguir gravar uma gameplay de Reborn 6 pra vocês, beleza? Bom, é um vídeo bem curtinho esse aqui, galera, porque vocês já estão vendo no título, cara. Foi meu primeiro Ace, acho que é assim que se fala aqui no Reborn 6. Pra quem não sabe o que significa, é o Ace. É quando tu consegue matar os 5 inimigos, cara. Tá ligado? Foi muito foda, cara. Vocês podem ver que eu tô protegendo a área aí depois. E foi um Ace bem rápido, cara. Se liguem só, velho. Foi tão rápido que, tipo, durou muito pouco tempo o round, velho. Se liguem só. Eu vou fazer meio que um Spaw Trap aqui agora, ó. Tava jogando aí de Frost e foi o meu primeiro, velho. Pegar 4 kills eu já peguei várias vezes, cara. Mas, realmente, pegar a 5 kills é complicado. Vocês puderam ver que eu levei o primeiro carinha ali. Dei uma voltada aí pra dar uma mirada. Confesso que esses caras não eram dos melhores, não. Porque eles acabaram rateando. Se liga só, o cara vai vir deitado ali, escorregando, ó. Levei mais um. E vocês podem ver que eu tô com pouca vida, tá ligado? Saí fora do mapa de novo, matei mais um vagabundo, matei mais outro deitado ali. E com 28 de vida, ainda estou lá fora e matei o outro, velho. Cara, foi o meu primeiro Ace. Achei muito foda e decidi trazer pro canal, beleza? Então, se vocês querem que eu traga mais Reborn 6, deixa o like. Se bater 300 likes, eu trago uma partida completa aí de Reborn 6 aqui pro canal, beleza? E eu carreguei o time ainda, cara. A gente tava perdendo. Se liguem só quanto que eu vou ficar. Eu fiquei 9 kills, se eu não me engano. E, cara, essa partida foi foda, beleza? Então é isso aí, galera. Vou me despedindo por aqui. Valeu. Falou.